E daí, gurizada, como estão vocês? Todos bem-vindo no canal O Exército de Um Homem Só. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Edir Becker e hoje estou aqui para iniciar um novo quadro que se chama A História de Um Disco Só. O disco escolhido é o que irá fazer aniversário neste mês de setembro. Estou gravando hoje no dia 1º de setembro de 2021. E o disco, em questão, faz aniversário no dia 20 de setembro. Então, gurizada, vamos para a história do disco. Gravado entre janeiro a junho e lançado no dia 20 de setembro de 1996. Eu me refiro ao disco A Tempestade ou O Livro dos Dias. Isso aqui é uma versão bem chinelona que eu tenho, gurizada. Eu achei que era aquele que era em formato de um livro. Porque eu me lembro que quando esse disco foi lançado em 1996, teve algumas edições que eram em formato de um livro. Assim como o disco anterior do Renato Russo, de 1995, Equilíbrio Distante. No caso, é a segunda banda que eu mais gosto. Então, A Tempestade, como eu já falei, foi lançado no dia 20 de setembro. Três semanas antes do nosso eterno Renato Russo falecer. Eu considero esse disco como o canto dos cismes do Renato Russo. Porque tudo que ele estava vivendo, tudo que ele estava passando, desde que foi em 89, tudo que ele passou nos últimos anos, ou no último ano, está registrado nesse disco. É um disco de despedida. E ao contrário de Cazuza, que viveram naquela época, ou estudaram a história, sabem que o Cazuza nunca escondeu. Quando ele ficou doente, lá em 87, ele não ficou recluso. Ele sempre comentou sobre a doença. Não que o Renato Russo tinha ficado recluso, tanto é que a turnê do disco Descobrimento do Brasil foi até em janeiro de 95. E depois ele anunciou mais Equilíbrio Distante, no mesmo ano. Só que o Renato Russo, ele nunca vinha a público para falar realmente da sua real situação. Então, Grisada, aí foi uma grande surpresa, ou uma grande triste surpresa, lá no dia 11 de outubro de 1996, pela parte da manhã, que eu me lembro que estava um dia meio nublado, meio chuvoso, quando veio a triste notícia que o Renato Russo havia falecido. Só que aí, quando veio a notícia, eu me lembrei que na canção que estava tocando na rádio naquela época, que era a canção single desse disco, que é a Via Láctea, a quinta faixa, estava tudo escrito ali, estava tudo detalhado ali, o que ele estava passando, o que ele estava sofrendo, como estava a situação dele, a saúde dele. Considerado por muitos, até mesmo, como o disco mais triste da música popular brasileira. E realmente é um disco bem triste, bem pesado, bem denso. E eu gosto disso. Talvez é o segundo que eu mais gosto da Legião Urbana, da discografia. Acho que o meu preferido é o 5, de 1991. A Tempestade, o oitavo disco de carreira da Legião Urbana. E o sétimo da história. Então, essa música para acampamento foi um tipo, uma coletânea ao vivo de apresentações da banda. Tem até trechos do acústico que foi lançado em 99. E mais trechos também das quatro estações ao vivo. Esse disco foi composto em um período muito difícil do cantor e compositor Renato Russo. Ele está envolto de uma atmosfera de reclusão, depressão, solidão. E no final, até mesmo, nos últimos meses, muitos dizem que o Renato Russo abandonou os medicamentos. E eu me lembro que, na época, saiu uma reportagem na qual ele dizia que ele falou para a mãe dele que ele só era feliz quando era criança. Até mesmo a empregada disse que estranhou que havia algumas semanas que ela já não ouviu mais o som do teclado. Eu tenho que ler agora uma reportagem que saiu na revista Veja, relembra cinco situações do cantor ao longo dos anos. Edição de 16 de outubro de 1996, alguns dias após a morte, em janeiro de 96. Olha só a reportagem que tinha na época. O próprio Renato falando. Quando chegar aos 50 anos, vou escrever meu livro. Em julho, depois desse trabalho, referindo-se ao disco A Tempestade, eu quero descansar, dois meses antes de sua morte. A morte está perto e quero aproveitar ao máximo esse momento para aprender com a própria vida e com a morte. Um mês antes, quando eu tomo um coquetel de AZT e outros, é como se eu estivesse comendo um cachorro vivo. E o cachorro me come por dentro. Cinco dias antes. Estou mal e não posso mais nem falar. Infelizmente, a gente vê que nas últimas reportagens, a gente via um Renato Russo bem triste, depressivo, cansado. Daquela situação que não é fácil. O disco foi produzido pelo Dado Villa-Lobos, o guitarrista da banda. E o disco vem sem as frases. Ouça no volume máximo. E o homem licente, que traduzindo é, legião urbana, tudo vence. Ao contrário, trouxe a frase, abre aspas. O Brasil é uma república federativa, cheia de árvores e gente dizendo adeus. Fecha aspas. Há uma curiosidade que o Renato Russo gravou somente a voz guia nesse disco. Ele não gravou a voz definitiva. Dizem que somente na canção A Via Láctea ele fez a voz definitiva. E os caras lá que estavam gravando com o Renato Russo, o Marcelo Bonfau, o Dado Villa-Lobos. O Carlos Trilha estranhava, porque o cara não aparecia no estúdio. Ele só fez a voz guia. Então o Renato Russo se comunicava através de telefonemas. E às vezes ele estava meio bravo. A gente ligava duas horas da madrugada lá para os caras e descia a linha. Aí um dia, não me lembro qual foi, se foi o Dado Villa-Lobos ou o Carlos Trilha, que disse, pô cara, tô mais ou menos assim, pô cara, também aparece no estúdio, isso aqui é da ordem, não sei o que. Aí ele disse, pô cara, tô doente. Então, gurizada, vamos agora para o Faixa Faixa. O disco tem 15 faixas. Lembrando que era para ser um disco duplo. Só que como a gravadora na época não quis, ou a banda não quis, aí foi lançado um disco póstumo, em 97, que é uma outra estação. A faixa que abre o disco é Natália. É a faixa mais pesada. Eu acho que ela é mais pesada não só no sentido musical, mas sim a letra dela é muito pesada. Por exemplo, aqui, olha só como começa a letra. Vamos falar de pesticidas e de tragédias radioativas, de doenças incuráveis. Vamos falar de sua vida. Aqui nesses versos a gente consegue perceber que o Renato Russo, ele estava bem pessimista. E nesse disco ele expôs tudo que estava guardado, que estava ali, talvez, preso no coração, no sentimento, na alma dele. A gente percebe que tudo isso estava ali guardado. Também cita de doenças incuráveis, que era no caso dele. Infelizmente, a gente sabe que, segundo a ciência, a doença aqui não tem cura. Por mais que eu acredito que já exista a sua cura, só que a indústria farmacêutica, ela lucra muito com a doença. Aí ele continua, mas o outro verso que me chama a atenção é Ter esperança é hipocrisia. A felicidade é uma mentira, e a mentira é a salvação. Esse disco é marcado assim como foi no disco O Descobrimento do Brasil. Ele tem um clima assim de despedida. É um disco que praticamente todas as letras têm esse lance de despedida. A segunda faixa é L'Aventura. E nasce um verso que vamos destacar, um verso que é bem forte. E dizem, nem o céu é belo e prateado. Ni o que eu era, eu não sou mais, e não tenho nada para lembrar. E termina, eu sei porque você fugiu, mas eu consigo entender. Renato Gusta, ele sofreu muito de amor. Depois da próxima canção é Música de Trabalho Música de Trabalho, acredito que é a única que Que não fala de despedida, mas sim com romantismo. É uma mistura de despedida com romantismo. Quando chega o fim do dia, eu só penso em descansar. Aí vamos para longe do meu lado. A paixão já passou em minha vida. Foi até bom, mas ao final deu tudo errado. E agora carrego em mim uma dor triste, um coração cicatrizado. E olha que tentei o meu caminho, mas tudo agora é coisa do passado. Quero respeito e sempre ter alguém que me entenda e fique sempre ao meu lado. Mas não, não quero estar apaixonado. A Via Láctea é a quinta faixa a qual eu já havia comentado antes. Hoje a tristeza não é passageira. Hoje fiquei com febre a tarde inteira. E quando chegar a noite, cada estrela parecerá uma lágrima. Queria ser como os outros. Errir das desgraças da vida. Ou fingir estar sempre bem. Ver as levezas das coisas. Música Ambiente é a próxima canção. Que é uma canção de despedido também. Que diz... E quando eu for embora, não chores por mim. Ou seja, ele estava já se preparando... O pessoal. A sétima canção é a lá. Que ele diz... Não é que ninguém vê o caos em que vivemos. Os jovens são tão jovens. E fica aí. É tudo por isso mesmo. A juventude é rica. A juventude é pobre. Ela se liga com o Música de Trabalho. É uma canção que faz um pouco do contexto do álbum. Agora tem uma parceria dele com a Marisa Monte. Que podemos dizer que é a canção mais alegre do disco. Que é Sou Parsifial. Ninguém vai me dizer o que senti. Meu coração está desperto. E é sereno nosso amor. E santo este lugar. E conta a história de um jovem. É meio semelhante a Faroeste Caboclo. É uma música que ele vai narrando. E conta a história do João Roberto. Que era o maior alvo. Que era aquele cara, né? Que... Era o bambambam da escola. Que todas as gurias queriam ficar com ele. E o que dizem que foi por causa de um coração partido. Um coração. Acredito que o João Roberto, de repente, estava apaixonado por alguém. E ele cometeu algo. Que vocês sabem o que, né? Aí que ele pega... De repente foi uma desculpa que ele deu lá. Que fez uma... Um pega com outro cara lá. E ele acabou sofrendo esse desastre. Foi um sucesso essa canção 16. Tocou muito na rádio. Sem comum. Acho que tocou mais que a Via Láctea até a 16. Aí tem a canção agora Mil Pedaços. A décima canção Mil Pedaços. E tanto faz de tudo que ficou guardado um retrato teu. E a saudade mais bonita. Décima primeira faixa é Leila. Adoro teus cabelos. Adoro a tua voz. Adoro o teu estilo. Adoro a tua paz de espírito. Que é primeiro de julho. Que até mesmo a Cássia Eller regravou. E eu separei esse verso. O que sabes fazer agora. Veio tudo de nossas horas. Eu não minto. Eu não sou assim. Para a décima terceira. Esperando por mim. Nesta canção Renato Russo. Ele declara que o mal do século é a solidão. Então gente. É uma canção que também revela um pouco. O estado que ele estava na época. Quando você voltar. É a décima quarta faixa. Que é uma singela balada acústica. Que descreve brigas de um casal. E quando você voltar. Tranque o portão. Feche as janelas. Apague a luz. E saiba que te amo. Era uma eterna espera. Que o Renato Russo vivia. Esperando encontrar. Quem sabe um dia. Uma pessoa que entendesse. Como a gente já viu. Ele era um cara que não era compreendido. Na visão dele. E o disco fecha com a canção Livro dos Dias. E é forte. Esse verso que diz. Meu coração não quer deixar meu corpo descansar. É um disco bem pesado. Pesado mesmo. No sentido das letras. São letras que revelam bem. O estado de uma pessoa que está dizendo adeus. Uma pessoa que está ali no fim dessa jornada. O Livro dos Dias. Que é a última canção que fecha o álbum A Tempestade. Meu coração não quer deixar meu corpo descansar. E meu desejo inverso é velho amigo. Já que eu tenho sempre ao meu lado. Aqui ele diz que o desejo dele é inverso. Inverso porque ele não queria que o corpo dele descansasse. Ele queria, de certa forma, ele queria continuar. Vivendo uma vida saudável. Então, esse foi o vídeo. A história de um disco só. A Tempestade é o Livro dos Dias. O último disco da Leia Urbana com o Renato Russo ainda em vida. Nesse mês de setembro ele completa seus 25 anos. Parece que foi ontem, mas nasceram os 25 anos da Tempestade. E também da despedida do Renato Russo. Então, é isso, gurizada. Tive a oportunidade de mais um vídeo. Deixe seu like. Comente sobre esse álbum. O que você acha desse álbum? Você acha esse álbum um álbum legal? Um álbum triste? O que ele representa? Qual o sentimento que ele desperta em vocês? Que é um álbum com letras tão fortes, tão marcantes. Deixe aí seu comentário. O que vocês acham desse disco A Tempestade? Eu fico por aqui. Um abraço a todos. E o Criador abençoe a todos. Também se inscreva no canal. Comente. Nem que seja para me xingar. E deixe seu like ou seu dislike. E é isso aí. Valeu!